Música 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 Chega de tanta bobagem, de tanta besteira Sei que você sabe se eu entendi a brincadeira Vai, tá ruim, tá bom, ou tanto faz Chega de tanta bobagem, de tanta besteira Sei que você sabe se eu entendi a brincadeira Vai, tá ruim, tá bom, ou tanto faz Tchau gente, beijo Olha que surpresa maravilhosa Meus grandes amigos Que felicidade compartilhar essa música com vocês Muito foda Gostaram da surpresa? Olha que surpresa maravilhosa